Música A principal do FB Fight está o meu chip em 16, no fone azul, ele representa o meu account de Luiz Fabiano Música 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 E o seu adversário, o gole vermelho, o gole vermelho, o gole vermelho e o gole vermelho. Ali os dois dos caminhos,godre ao diabo e o poder de emoção. Podeter com que não desagredi, não. É sua questão de medo, um fim do sofrimento, o o o o Só um mesmo, é um bom, é, e eu não era assim Que ele bate sem quebra pra mim, mas que eu pensei assim Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Chama-me, não pode, não pode, não pode Porque eu tenho que me julgar, não, e nem assim Como uma cê das brancas, mas se liberar Mas se liberar, não pode, não pode, não pode Acertar a minha criança, com uma brava Agora se viro uma família, não pode, não tem Você é blascoberto, se liberar erossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fique! Fique! Resumbrou! Fique! Fique! Vamos! Vamos! Fique! Fique! Não entram pra dar o chute não! Não entram pra dar o chute não! Não entram pra dar o chute não! É mano! Não entram pra dar o chute não! Você está enfrentando o chute de ônibus! Isso aí, tirando fogo. Vou botar uma cruzela também. Vou botar uma cruzela também. Vamos ver. Isso aí. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Já pegou a mesa. Tranquilo aí. Passa a cabeça. Deixa a gente posturar. Passa a cabeça. Calma, pessoal. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma. Se ele não quiser dar uma montada, vai ser tiro. Vai ter que estar com a costa. O pessoal tá na cara, Boa! Pressão de novo, vamos lá para o lado, vamos lá para a pressão Agora indo para a montada, indo para a montada Vindo para a montada Vamos para a cara, tá bonito? Direto da grada, direto da grada, direto da grada Direto da grada Direto da grada, direto da grada Tira a cabeça dele para o meio Tira essa cabeça dele para o meio, campulinha Isso aí, foi ele aí Deixa ele fazer isso Vamos lá, vamos lá Vai aí Trabalho em Lyman Vamos a dançar ele Vamos fazer errado Vai lá Vamos fazer errado, vai querer pegar o Gu Andando! Andando! Woo! 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 Vamos lá para o candidato e oficial do Bombatinha e o vencedor com o lockout do primeiro Audi, o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor. Muito obrigado. Obrigado.